Fala família MPP! Primeiramente uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma correção do Kiss aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão, especialista na área de concurso público. E se você é marinheiro de primeira viagem e quer tentar resolver as questões do Kiss ou nem sabe o que é o Kiss, cara, siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro da programação do Kiss. Porque o interessante é que você tente resolver a questão antes e acompanhe a correção aqui no nosso canal. A publicação do Kiss acontece todas as segundas e quartas e as correções na terça e na quinta. Um dia publicamos e no dia seguinte, é sempre assim, segunda publicação, na terça correção. Quarta publicação, na quinta correção. Ficou claro? Então, quer participar? Siga-nos nas nossas redes sociais. Tudo explicadinho? Agora você já sabe como funciona. Caneta e papel na mão e olho na tela. Simbora, família. Correção do Kiss, operações e problemas IBGE. É isso aí. Repete na sua casa. Pra cima deles. E não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos. Conseguiremos. Juntos. Juntão. Somos mais fortes. Resumindo a parada. Somos todos MPP. Legal? Então, pessoal. Sem Lero Lero. Sem Quiri Quiri Corococó. Vamos dar início à nossa correção. Depois da correção, a gente troca uma ideia. Pra falar sobre o curso do IBGE. Temos um curso específico aqui pro IBGE. Falar da aulinha da noite. Hoje tem uma live sobre arranjo. Análise combinatória. Você tem problemas com análise combinatória? Então, hoje tem uma live. Então, no final da correção, a gente troca essa ideia. Beleza? Então, vamos lá. Simbora. Olha aí. A soma de três números consecutivos é igual a 561. Sobre o menor desses números. É correto afirmar? Então, família. Qual é a jogada aqui? Temos uma quantidade ímpar de números. Não é isso? Sempre que tivermos uma quantidade ímpar de números consecutivos, vamos aplicar um macetão. É isso aí. Eu vou te passar aqui um macete. Beleza? Deixa eu fazer aqui a minha divisória. Opa! Olha o inimigo agindo aí. Essa caneta ainda me mata, cara. Dando um xabum direto aqui na caneta. Mas, vamos vencer o inimigo. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui a divisória para te passar o macete. Esse macete, que eu vou mostrar aqui para vocês, ele só é válido para uma quantidade ímpar de elementos. Beleza? Porque sempre que temos uma quantidade ímpar de elementos, existe um termo central. Por exemplo, três elementos. Olha para a mãozinha do tio Marcos. Os três elementos. Temos aqui um termo central. Sempre. Sempre que a quantidade for ímpar, o conjunto de dados terá um elemento central. Cinco termos. Mais um exemplo. A quantidade ímpar. Cinco números é uma quantidade ímpar. Então, sempre teremos um termo central. E qual é o bisu? Para uma quantidade ímpar de termos, de números consecutivos, a soma desses números é sempre... Eu posso encontrar a soma desses números em função desse elemento central. Como assim, Marcão? Vamos lá. Está aqui o primeiro caso. Vamos lá. Três elementos. Vamos supor que temos três elementos. Uma lista com três números. A soma desses três números vai ser igual a três vezes o termo do meio. Ou seja, eu posso colocar essa soma sempre em função do cara que está no meio, que está no centro da lista. Olha que interessante. Ó, cinco elementos. O que seria o S5? Seria a soma dos cinco números. Eu posso colocar essa soma em função do termo do meio. Então, S5 vai ser igual a cinco vezes o termo do meio. E assim sucessivamente. Sete elementos. O que seria S7? Seria a soma dos sete números. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar essa soma em função do cara que está no meio, que está no centro da lista. Então, S7 é igual a sete vezes o termo do meio. E assim sucessivamente. Lembrando que isso aí só pode ser aplicado, né? Esse macete, se a quantidade for ímpar. Como a questão está falando de três números consecutivos, então a soma dos três vai ser igual a três vezes o termo do meio. para você entender melhor. Ó, está aqui a minha lista. Três elementos, não são três números. Então, temos aqui três termos. Como é uma quantidade ímpar, temos aqui um termo central. Vamos chamar o termo do meio de X. Então, a soma desses três caras vai ser três vezes o termo do meio. Ou seja, vai ser igual a 3X. Então, 3X é igual a 561. Então, X vai ser igual a 561 dividido por 3. Isso daí vai dar 187. Deixa eu ver se cortou ali. Não. Então, através desse macete, você já encontra o termo do meio. Então, eu já sei que esse carinha aqui é 187. Lembrando que temos três números. Ele está falando a soma de três números consecutivos é igual a 561. Por isso que eu fiz eu apliquei o macete porque é uma quantidade ímpar. São três números. Aí, ficou fácil. Está aqui. O primeiro o segundo e o terceiro número. Como eles são consecutivos a diferença entre eles tem que ser igual a 1. Então, quem seria o terceiro e quem seria o primeiro? Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos lá. Vamos ver se você está entendendo a parada. Eles são consecutivos. Então, a diferença entre eles é de 1 unidade. Então, quem é o primeiro e quem é o terceiro termo? Vamos lá. Coloca aí no bate-papo. Ah, Marcão. Eu fiz dessa forma. X X mais 1 e X mais 2. Beleza. Está certo. Não está errado se você fez dessa forma. Está legal? Está valendo também. Você vai chegar no mesmo resultado. Só que com o macete é muito mais rápido. Beleza? Então, vamos lá. Encontrando aqui os números. Então, quem seria o primeiro? Seria o 186 porque são consecutivos. Então, 187 menos 1 vai dar 186. Agora, para frente. Para frente, eu não vou diminuir. Eu vou somar. 187 mais 1 vai dar quanto? 100 e 88. Só que olha a pergunta do problema. Sobre o menor desses números é correto afirmar. Então, quem é o menor dos números? 186. Então, vou colocar esse cara aqui. 186 é ímpar? Não. Então, a letra A está fora. 186 é divisível por 3? Sim. Marcão, como é que você tem essa visãozinha Thundercat e Roll além do alcance? Aí, critérios de divisibilidade. curso, nosso curso de matemática básica. É por isso que nós colocamos no nosso curso específico um curso de matemática básica. É justamente por esse motivo. A aluna MPP sabe. Como é que a gente reconhece que o número é divisível por 3? É só somar os algarismos. Somando aqui. 1 mais 8 mais 6. 1 mais 8, 9. 9 mais 6, 15. 15 é divisível por 3? Sim. Então, 186 também será divisível por 3. Simples assim. Então, com certeza, o nosso gabarito é a letra B de bola. Mas, vamos lá. Continuando aqui a análise. Letra C. A soma de seus algarismos é igual a 16? Não. É igual a 15. O algarismo da dezena é ímpar? Não. O algarismo da dezena é par. É múltiplo de 4? Não. Porque 86 não é divisível por 4. 86 não é divisível por 4. Para saber se o número é divisível por 4, basta você analisar os dois últimos. 86 não é múltiplo de 4. Porque se você dividir 86 por 4, a divisão não dá exata. Então, a única opção correta é a letra D. E finalizamos aqui a nossa correção do KIS. Legal? Mas não vai embora porque chegou aquele momento da gente trocar uma ideia. Você que está se preparando para o IBGE e quer conquistar a sua vaga, é um bom trampolim. Eu sempre falo isso. Por mais que seja temporário, mas ali pelo menos você vai ter um dinheirinho durante um determinado período e vai poder investir mais e mais nos seus estudos. Então, é uma questão de visão. Então, olhe para o IBGE como uma oportunidade para você virar esse jogo. Um dinheirinho que você vai ganhar lá no IBGE, você pode comprar mais alguns cursos e investir na sua carreira de estudante e conquistar aí um... visar, ter aquela... Pô, não, peraí, estou no IBGE, beleza. Mas, pô, posso... Se eu fizer esse investimento, eu posso fazer tal concurso. Então, o IBGE pode ser um trampolim para você dar uma repaginada aí na sua vida. Então, é uma grande oportunidade. Então, se você está se preparando aí para o IBGE, temos um curso específico tanto para o cargo de recenseador como para o cargo de ACM, né? Tem um outro... ACR, ACM... Eu não lembro muito bem das siglas. Agente censitário. Enfim, a gente tem aí para os dois cargos. Então, ficou interessado? Entre em contato aí com o Júnior. Ele está colocando aí o link do curso. E o WhatsApp dele. Aí é só você entrar em contato com ele. Eu quero IBGE. Ele vai prontamente te dar todas as orientações. Legal? E, por fim, o nosso aulão de terça é sobre arranjo. É um aulão sobre arranjo, sobre análise combinatória. E esse aulão, essa live, ela vai rolar hoje às 20 horas. Beleza? Hoje, às 20 horas, você é o nosso convidado. Já anota aí na sua agenda. Temos um encontro marcado sobre arranjo. Você vai aprender arranjo sem fórmulas. Essa é a nossa promessa da nossa live de hoje. Beleza? Então, é isso aí, família. Muito obrigado pela sua participação nessa correção. Deixe aí um likezinho, deixe um comentário se você gostou da solução, se você gostou do macete. E matemática, é isso aí, família. É para passar. Um abraço. Insista, persista e não desista. Juntos conseguiremos. Juntão, juntos somos mais fortes. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.